Nós estamos aqui na rua Raul Gomes Bernardes, onde nós recebemos a informação de alguns moradores que a troca de lâmpadas pela prefeitura está levando muito tempo e está ocasionando algumas dificuldades aqui para o pessoal que mora nessa região. A gente vai conversar com alguns deles para saber mais informações. Eu moro aqui há quase 15 anos. Agora a gente está vivendo escuro, porque tem uns 90 dias, se não tiver mais, que essa lâmpada queimou e a gente fica pedindo aqui na frente dois galpões, o depósito Brasil e a oficina. Então fica muito deserto à noite, até para atender alguém no portão, é muito escuro. Mesmo que eu saia da lâmpada, mas é perigoso, porque aqui quase não passa ninguém à noite, então é difícil. A gente está aqui na Raul Gomes Bernardes, atrás do depósito Brasil, atrás do tonho dos vidros. A gente está com esse problema dessa lâmpada aqui, a gente está com o loteamento novo, todo iluminado. Está tudo muito bonito, tudo muito lindo, mas a gente tem uma família, a gente precisa cuidar dos nossos familiares. E esse problema aqui que a gente nunca consegue resolver. Essa lâmpada aqui está sempre escura. Tem três meses que a queimou e já pedimos. E a gente está sempre buscando, a gente está sempre ligando, correndo atrás da prefeitura. Então vou fazer um apelo de ano, pessoal que toma conta aí, o pessoal da Sermico terceirizado. Dá uma atenção para a gente aqui, por favor, a rua está escura, tem várias casas aqui com criança pequena, brinca na rua. E aí fica complicado a gente ficar com a lâmpada dessa aqui apagada. E a senhora chegou a fazer reclamação quando, a última vez, a senhora lembra? Ah, já tem uns 30 dias. Aí o rapaz falou que estava sendo contratado, estava vendo com duas empresas que o prefeito estava contratando. Mas até hoje a gente não manteve uma resposta. A gente não sai aqui à noite por causa da escuridão, porque é perigoso. Já chegou a acontecer alguma ocorrência? Eu já vi fato de dizer que pegaram o celular de alguém, passando, né? Mas graças a Deus, na minha casa, nem na casa de nenhum princípio aqui ainda ocorreu não. Mas a gente fica apreensivo, porque tem medo, né? A gente sai para ir à igreja, quando volta, está na escuridão, é perigoso. A dona Marli fez a reclamação aqui do problema com a troca de lâmpadas. Quem compareceu para poder dar a explicação a respeito foi o próprio secretário de obras do município, o Reginaldo. E a gente vai saber dele, o que está acontecendo esse atraso, esse acúmulo aí nos pedidos. Tudo bom, Reginaldo? Tudo bem, Júnior? Como é que está? Como é que está, pessoal? Tudo bem? Dona Marli, tudo em paz? Tudo bem. Tudo bem também, graças a Deus. O que ocasiona essa dificuldade na troca de lâmpadas, que tem sido uma reclamação recorrente ultimamente? É, Júnior. A gente se depara com a partir do mês de outubro, que é a partir do mês chuvoso, realmente essa demanda aumenta muito, por causa das quedas de tensões, por causa de todos os problemas. E a prestadora de serviço de iluminação, que dá manutenção no Parque de Iluminação Pública, ela tem problemas em relação à prestação de serviço, porque nesse período é o período que ela tem mais dificuldade para poder subir nos postes, que estão energizados, durante o período de chuva eles não podem trabalhar, porque tem normas regulamentadoras que limitam esse serviço deles. Tem que ser com o tempo mais estável realmente para poder trabalhar. A gente passou por um período aí de aproximadamente, em quatro meses, 70 dias chuvosos, que eles não conseguem trabalhar realmente. Então o que acontece é que fica uma demanda reprimida, que acaba acumulando muitos serviços para ser feitos e todos os pontos têm urgência, né? Além de queimar mais nesse período, ainda tem essa demanda reprimida. E a gente entende também que não é um problema específico do município de Lagoa da Prata. Essa empresa tem contratos em diversas outras cidades que aumentam a demanda como um todo. Ela está trabalhando na cidade, a gente teve uma reunião com ela na sexta-feira, para a gente alinhar esses pontos. O prefeito esteve lá em Pará de Minas também, para poder pegar justificativas, para entender o que está acontecendo. Isso foi tudo explicado para nós. Eles passaram uma relação, um relatório das demandas que tem, que tem que ser suprimidas, para poder atender realmente. Secretário, a gente já entendeu a explicação, ela realmente procede a uma justificativa que é plausível, mas a gente quer saber, sim, o que pode ser feito para poder resolver a situação da dona Marli e de outros tantos pontos que estão sem energia elétrica para iluminação pública. O que a prefeitura tem planejado com relação a isso? A gente tem ciência de realmente todas as demandas que existem, a gente tem essa relação lá no município, precisa ser feita. A gente está providenciando por agora um outro contrato para a gente alterar essa empresa e conseguir atender a população melhor. Dentro de três meses, o prefeito de Giane já providenciou todo o processo da troca de iluminação de LED. Dentro de três meses, todos os pontos do município vão estar resolvidos, vai estar com essa nova iluminação. A gente já fez a reunião com a empresa que vai prestar esse serviço para nós de kick-off, para poder alinhar cronograma, alinhar todo o procedimento, para estar tudo alinhadinho. E em breve a gente vai ter todo o parque mais moderno, mais eficiente, econômico, mais seguro, porque a gente não está zelando também. Não só pela equivalência de iluminação, mas a gente está colocando luminárias muito mais potentes, realmente para dar mais segurança, para melhorar. Porque Lagoa da Prata, mesmo com iluminação, é uma cidade escura. Ainda com todos esses pontos queimados, a gente tem noção do problema e está trabalhando desde o começo da gestão para poder sanar isso. Agora, nesses próximos três meses, vai ter novidade para o pessoal, para a dona Marli. Em breve vai estar recebendo aqui a iluminação de LED e vai ficar bem satisfatório. Conversei aqui com o secretário municipal de obras, Reginaldo Santos. Reginaldo, obrigado por essa gentileza de atender a nossa reportagem, de vir aqui saber do problema pessoalmente. E dona Marli, a senhora está pelo menos um pouco mais, vamos dizer assim, esperançosa, né? Isso, mais esperançosa, né? Porque a gente falou com o secretário e aí a gente tem consciência que ele vai selecionar o problema. Ok, obrigado, Reginaldo. Obrigado, Juna. A gente agradece também a dona Marli. A gente se coloca à disposição também, tanto para a senhora, quanto para toda a população, quaisquer dúvidas, a prefeitura sempre esteve de portas abertas para todo mundo. Essas demandas é importante mesmo a gente poder esclarecer para a população, explicar o que está acontecendo. E é isso, é trabalhar muito mesmo para poder sanar os problemas e resolver essas demandas da população. Eu que agradeço muito, viu, dona Marli? Vamos torcer então para em breve a gente ter uma solução para esse problema. Direto para a TV Lagoa, lagodaprata.com, Jornal Papel, Júnior Nogueira. Muito obrigado.